Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a consultoria de sono que eu fiz e que mudou a nossa vida aqui. Vou contar um pouquinho da minha história com a minha bebê aqui. A Mariana, ela deu um pouquinho de trabalho no começo porque ela tinha muita cólica. As cólicas impediam ela de dormir bem, porque basicamente é um bebê que dorme bem. Não sei se esse dormir bem dela faz parte da natureza dela ou foi o resultado de tanta oração que eu fiz pra essa menina dormir. Porque gente, passar a privação de sono é terrível e eu sou uma pessoa assim, a noite foi feita pra dormir e o dia pra ficar acordada. E o fato de eu não dormir a noite eu sofria muito. Tá, como eu já compartilhei com vocês aqui no canal, depois dos dois meses ela passou a dormir bem. E conforme for passando o tempo, cada dia é melhor, sempre dormir a noite toda. E eu sempre, ai meu Deus, glória a Deus por isso. Porque eu sofri tanto nessa questão dela não dormir, que o fato dela dormir a noite inteira, eu nunca quis atrás de nada. Falar, nossa, eu não vou atrás de nada porque a minha filha, eu tenho bem precioso que ela dormir a noite toda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de cinco dicas que me ajudaram a fazer a Mariana dormir a noite toda. Se ainda não viu esse vídeo, ele vai estar aqui nos cards, eu acho que vai ser bem interessante pra você porque lá eu dou várias dicas que eu considero bem preciosas. Mas o de hoje é sobre a consultoria de sono. Como eu falei, né, a Mariana dormia a noite toda e eu não me preocupava. O problema é que eu não sabia que ela tinha necessidade de dormir durante o dia. E eu não sabia disso porque ela não dormia durante o dia, simplesmente não dormia. Ela, às vezes, apresentava, vocejava e não dormia. Eu colocava no berço ou fazia dormir, às vezes acontecia dela mamar e acabar cochilando. Eu era levar pro berço durante o dia ou daqui ali ela já acordava. Então, eu sempre disse ali nos diários, gente, a Mariana não dorme de dia, mas tudo bem, né, ela tá dormindo a noite. Até que eu fiz um diário contando que a Mariana chorou o mês todo, que a Mariana tava dando trabalho, que eu queria fazer muitas coisas e não conseguia. Porque conforme foi passando o tempo, foi ficando mais difícil, né. Hoje é muito difícil pra mim limpar a casa com a Mariana acordada, sabe, porque a minha cabeça, assim, ó... Mariana, tudo que ela vê, ela coloca na boca e, às vezes, ela acha coisa assim e ela... Não sei, eu não sei, gente, quem tem criança sabe. Eu não sei de onde que eles veem, assim, um cisquinho que eles veem, assim, no chão, eles catam pra enfiar na boca. Eu fico quase louca. E aí, nesse período, a Andressa, que é uma consultora de sono, o Instagram dela é arroba obebequedorme. Gente, vale muito, muito a pena investir em consultoria de sono. Sério, mudou a minha vida. Ela entrou em contato comigo, falando que ela era consultora de sono, que ela trabalhava com bebês de várias idades e que ela queria muito ajudar a gente pra colocar uma rotina aqui, principalmente ligada ao sono, né. Ela ficou meio assim... O fato de eu falar que a Mariana não dormia durante o dia e que isso ela percebeu, na verdade, nos vlogs ou nos meus relatos, eu não sei, depois você diz aí, Andressa, que a Mariana andava estressada, sabe, e aquilo lá era falta de sono, gente. E o sono é uma coisa muito, mas muito importante. Ela falou isso pra mim várias vezes, porque o sono interfere no desenvolvimento da criança, no crescimento, até nessa fase, assim, dela engordar, sabe. Então, o sono é tão importante quanto comida. A Andressa, ela me convidou pra uma vídeo... Ai, como é que é? Uma vídeo consulta, seria essa? Porque eu pensei que ela ia me passar vários dados pelo WhatsApp, mas não, ela falou que eu quero conversar com você, porque ela precisava saber, conversar, sentir ali e falar, né. E aí a gente marcou pra um domingo, né, que era um dia tranquilo, folgado, que se acontecesse da Mariana estar dando trabalho, o Jefferson segurava pra mim poder participar dessa vídeo consulta aí com ela, né. E lá ela falou sobre os hormônios do sono, que tem o hormônio do sono quando ele tá ativo, assim, ó, que você tem que aproveitar esse momento, colocar a criança pra dormir e depois que ele passa. Já te aconteceu de você ficar, tipo, tô com sono, aí você não dormiu, você tá mexendo no celular, mexendo no computador, fazer qualquer outra coisa, e aí você passar de determinado horário e você já não tá mais com sono? É exatamente isso que acontece com os bebês. Quando o seu filho ou filha apresenta o primeiro sinal de sono, você já tem que se preparar ali pra colocar essa criança pra dormir. Então a Mariana, ela coçava muito a cabeça, assim, ela bocejava, né, ela coçava o olho, ela fazia sinal de irritação, às vezes ficava mais agitada, tudo isso era sinal de sono e eu, eu não percebia, sabe, eu às vezes até percebia, eu falava, tá com sono, mas não vai dormir. Então ela falou pra mim, olha, toda vez que ela apresentar esse sinal de sono, é o primeiro momento já de você preparar o ambiente. O que é preparar o ambiente? É levar ela pro, ou pro quarto, pro seu quarto, ou pro bercinho dela, pra colocar ela pra dormir, você vai diminuir as luzes, vai ficar lá com ela e mais do que isso, você vai ensinar ela a dormir sozinha. Você não vai dormir com ela no peito, porque se você dormir com ela no peito, o que acontece? É, a gente tem o sono leve e o sono pesado. O primeiro sono, que é um sono mais pesado, é, ele dura um pouquinho. Depois, ele, a gente vai pro sono leve, a criança, ela quer voltar no momento que ela tava. Então por isso que você vê tanta mãe relatando, olha, meu filho mama, dorme comigo, só que ele acorda duas, três vezes na noite. Por quê? Porque ele acorda querendo o peito, porque ele dormiu no peito. Então quando ele acorda, assim, meio que o sono fica leve, opa, eu tava no peito. O que aconteceu? E aí ele começa a gritar e ele só vai se acalmar se ele voltar pro seu peito. Então, primeiro passo, não deixe seu bebê dormir no peito. A Mariana tinha esse costume e eu notei mesmo isso, sabe? Às vezes ela dormia e daqui a pouco, ah, acordava. Por isso que os sonos dela da tarde duravam tão poucos. O Andressa, pelas características que eu dei da Mariana, porque realmente foi uma consulta, a rotina dela que eu expliquei como que funcionava, ela fez uma rotina pra nós. E nos mandou ali depois a rotina certinha com os horários, pra fazer o possível pra seguir aquela rotina ali. É claro que, nossa, um dia ou outro sempre o horário, assim, às vezes acontece, né, de não conseguir seguir. Mas tentar seguir o máximo possível. E nessa rotina ela colocou que a Mariana, ela tava com 11 meses na época, ela precisava ter duas sonecas. Uma no período da manhã, de pelo menos uma hora e meia, e outra no período da tarde. Detalhe que essa soneca tinha que ser antes das 5 da tarde. Depois das 5 da tarde é o horário que começa a noite, né, e o hormônio do sono tá bem em alta. Antes da consultoria de sono, a Mariana tava indo dormir, tipo, 11 horas, meia-noite, porque ela já tava num desgaste ali, sabe? Que ela não tava aguentando mais lutar contra o sono, né? Na verdade era um socorro que ela pedia. Tô com sono, tô com sono, mas a gente não sabia, sabe? Às vezes a gente levava pro berço e ela chorava, ela gritava. Por quê? Porque a criança não sabe dormir, você tem que ensinar ela a dormir, né? E depois da consultoria de sono que ela colocou lá na rotina, ela colocou que a Mariana tinha que jantar mais cedo, e entre 7 e 8 horas da noite a gente já preparar ela pra dormir. Sim, gente! Entre 7 e 8 horas da noite, e nossa! A gente começou a fazer a janta dela mais cedo, a gente diminuiu os estímulos, porque uma criança cheia de estímulos, ela não dorme. Então se você vai preparar uma criança pra dormir, você tem que tirar todos os brinquedos de perto dela, celular, televisão, tudo, sabe? Deixa o mínimo possível de estímulos, leva ela pro berço e essa é a fase difícil. Ensinar a dormir. Por quê? Porque ela vai gritar desesperadamente, chorar, 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 pra você tirar de lá e você... Ela não gosta dessa ideia de você deixar chorando, né? Tem gente que defende isso, né? Ela fala, pega o bebê, acalma o bebê e coloca lá de volta. A primeira semana vai ser desafiadora, você vai ficar louquinha. Vai, mas isso vai fazer com que ela aprenda que chegou a hora de dormir e que ela precisa dormir. Eu fiz muito isso, hoje eu já não faço. O que eu notei é que quando eu ficava no quarto ali esperando a Mariana dormir, ela às vezes ficava me olhando e não dormia. Então o que eu faço? Eu vejo que a Mariana apresentou o sono, ela praticamente quase fala pra mim agora que tá com sono. É até bonitinho de ver, sabe? Eu levo ela pro berço, ela vira pro canto, vira pro outro e eu saio do quarto, ela dorme. Só, simplesmente isso. É mágico. As primeiras vezes que isso aconteceu eu fiquei assim, meu Deus, vou voltar, acho que a Mariana passou mal, a Mariana desmaiou. Eu voltava lá, ela tava dormindo, porque ela aprendeu a dormir sozinha. Já fui safarando aqui, mas comer ela só come com o pai, tá se achando. Então em resumo, gente, o que eu quero dizer pra vocês. Coloque uma rotina no seu filho, né? Ele tem que ter a rotina de acordar, tomar café da mamar, Mariana mama primeiro, né? Mamar, depois tomar o café da manhã, brincar um pouquinho, você fazer algumas atividades com ele, deixar ele brincando, não sei como que é a rotina aí. E no meio da manhã, depois que provavelmente ele mamar, comer e brincar, ele vai cansar um pouquinho, vai começar a coçar a cabeça. Isso um bebê de 11 meses, gente. Por isso que eu falei que é importante fazer a consultoria de sono, porque ela vai fazer uma rotina de acordo com a idade do seu bebê. Eu tô falando da idade da Mariana, que eu comecei, né? E aí ela dormia no meio da manhã, uma hora e meia, acordava, já era a hora do almoço, ela almoçava, depois do almoço eu dava suquinho pra ela e ela já ficava com sono naturalmente. O almoço deixa a gente cansadinha e com sono, né? E aí ela às vezes mamava um pouquinho, brincava um pouquinho e dormia. Ela dormia durante umas duas horas da tarde, acordava umas quatro e meia, sabe? Depois que ela acordava, o pai dela chegava, brincava com ela e aí eu já tava preparando a janta dela. O banho é um negócio bem relaxante pra Mariana, então a Andressa perguntou, o banho relaxa ou deixa ela mais... então o banho ele relaxa. Então eu sempre dava comida, depois da comida que eu dou banho na Mariana. Depois de um tempinho que ela comeu eu dou banho e aí depois ela já fica mais relaxada pra dormir, é mais fácil. Pra mim o começo era meio surreal, tipo levar a Mariana oito horas pro berço falar que ela tinha que dormir. Mas foi incrível, gente, foi exatamente o jeito que ela falou. Olha, ela não vai acordar mais cedo por estar dormindo mais cedo, ela vai acordar melhor. Antes a Mariana ia dormir onze horas da noite, por volta disso, às vezes eu já estava caindo de sono e a menina dormia e acordava no outro dia sete horas da manhã, que é a hora que o pai dela saia pra trabalhar. Hoje ela dorme entre oito e meia, nove horas no máximo e acorda no outro dia no mesmo horário. Às vezes acontece dela ir um pouquinho mais, mas é mais raro, né? Eu já estou acostumada e eu não me importo com esse fato dela acordar sete horas, que pra muita gente é considerado bem cedo, né? A vida toda eu acordei esse horário e meu dia sempre redeu por conta disso. A Andressa me relatou que ela tem alguns bebês de diferentes idades, né? Que ela falou que tinha um caso que ela estava tentando tirar o bebê, porque além da criança só viver no peito, ela tinha o costume de ficar roçando o peito da mãe e só dormia assim. E contou, sabe, a importância da gente não criar, como é que fala, esse tipo de hábito, sabe? Aqui em casa eu e Jefferson nunca fomos a favor de cama compartilhada, então a Mariana sempre dormiu no berço dela e isso trouxe uma liberdade pra nós que muitos casais ainda não têm, né? Sempre prezei por essa liberdade nossa de casal, sabe? E também o espaço que a Mariana precisa ter, né? E é muito mais fácil a gente... muito mais fácil, é difícil. Mas é mais difícil ainda depois que cresce, né, gente? Que a criança tá crescida e você, pá, vou tirar da nossa cama, é mais difícil, o impacto é maior. Então, acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiver, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra ler todos os comentários e tá respondendo vocês. Clique em gostei se você tiver gostado desse vídeo e, é claro, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos. Contato da Andressa, consultora do sono, vai estar aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem entrar em contato com ela. E, é claro, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau! E, é claro, tchau, tchau!